E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry, Shaq, o vídeo de hoje galera, tá sensacional, de novo apareceu aquele evento da Lula galera e vamos com tudo, vamos com tudo aqui, vamos ver se a gente consegue, porra, melhor colocação ali ó, vamos ver aí o placar dos líderes aí ó, olha isso ó, é 1% aí, tu ganha aquela parada ali, ó, presas premium galera, vamos ver aqui o placar da parada aí, rapaz, 2 minutos e 7 galera, 2 minutos e 7, vamos ver a porcentagem de 1% aqui ó, 3 minutos e pouco, caraca, será que a gente consegue galera, vamos ver hein galera, tô pegando a manha, tô jogando direto agora, então galera, vamos ver quem dou gemas aqui ó, 20 pessoas, galera me desculpa, eu fiquei 2 dias sem doar gemas pra vocês aí, me perdoa mesmo, muito obrigado aí Pedro Henrique e Alvarenga, tamo junto aí, mais 18 amigos, beleza, show de bola, então galera, vamos com tudo aqui ó, vamos partir pro evento aqui né, vamos ver se a gente consegue galera, vamos ver se a gente consegue se classificar ali, eu me classifiquei em primeiro ali ó, naquele 1% no evento passado né galera, do, do Mako, me dei bem ali, show de bola, vamos lá, vamos esperar essa pilantrinha que chegar aqui ó, cheirou, beleza, explode a cara dela, explode, vamos lá, vamos lá, ela vai soltar aquele gás ali ó, não soltou o gás, beleza, show, explodimos de novo, pega a tartaruga ali ó, cadê, 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 vai agora, beleza, beleza, vamos comer as paradinhas aqui ó galera, vamos comer as paradinhas aqui ó, show, pega aí ó rapaz, show, beleza, ih, come mais um, mais um, mais um rápido, 3, 3, 3, 3, 3, caraca, comi, acho que eu peguei hein galera, não peguei galera, que raiva cara, que raiva, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega aí ó, pega aí, pegamos ali ó, show de bola, mete o pé, mete o pé, beleza, pega que eu comi daqui, volto aqui ó, pô, tô errando galera, tô errando, não pode errar essas paradas aqui ó, não pode errar, porra, com a baleia, eu tava bem galera, tava bem com a baleia, beleza, vamos lá, show de bola, mais uma porradinha aqui, a gente consegue galera, 59 segundos, vamos lá, abrir o olho ali ó, beleza, pô, explodiu aqui, tem que ficar aqui pertinho galera, tem que ficar aqui pertinho aqui ó, beleza, comemos 1, come, come, pô, demora muito pra mastigar, 2, 3 galera, 3, 3, 3, 3, caraca, acho que pegamos lá hein galera, pegamos, estamos com 7 ali, show de bola, vai ser difícil galera, vai ser difícil, pega aí ó, pega, beleza, show, mete o pé um pouquinho aqui ó, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, desce com tudo, rapaz, estamos bem galera, estamos bem, abriu a vista ali ó, vamos lá, ih, rapaz, show, show, pega a paradinha ali, vamos voltar aqui com tudo aqui ó, desce aí ó, rapaz, show, ih moleque, agora vamos lá, vamos lá, pegamos aqui em cima aqui ó, beleza, pegamos, ih, não faz daí não, mais uma, mais uma, 3, 3, 3, 3, 3, 3, cara, não peguei, caraca, impressionante isso galera, impressionante, não consegui, beleza, pega aqui ó, rapaz, eu tenho que arrumar um tubarão, tô lá, não peguei, peguei agora no seu foco galera, no seu foco, e ela me pegou ali ó, o tempo vai passando né, quando ela pega a gente aqui, vamos ver se ela vai conseguir ficar com a parada aberta ali ó, ah moleque, show, sai, mete o pé daí ó, mete o pé daí, que ela jogou aquele venenão dela ali, ih, 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 moleque, show, olha isso galera, olha isso ó, beleza, vamos lá, ih, rapaz, agora estamos bonitos na parada hein, vamos deixando ela tonta, olha isso, vai, ih, rapaz, show hein galera, deixa no comentário aí o recorde de vocês galera, deixa aí o comentário, o recorde de vocês, pega aí ó, pegamos, show, hum, quase galera, 12 minutos e 27 galera, falta muito ainda, não vai dar bom, não vai dar bom nessa parada aqui não galera, não vai dar bom não, pega aí ó, pegamos ali, pega mais um, pegamos, acho que pegamos hein galera, acho que pegamos, beleza, show, show de bola, vamos lá, vamos com tudo, porradão na cara, porradão na cara, vamos lá, vamos lá, ih, rapaz, bateu na gente, vai pra longe, não pode ser mole, boa, que isso rapaz, que isso, vai, vai, vai no turbo, vai no turbo, hum, caraca, isso que ferra a gente galera, isso que ferra a gente, olha isso, não acredito, malandro, isso que ferra a gente galera, vambora, vambora, rapidão, beleza, show, show de bola, caraca, ela tá, tá agressiva ela cara, ela tá agressiva, beleza, porramo ela agora, porramo, 3 minutos galera, 3 minutos, pega ali, caraca, o que que tá indo pra longe cara, porra, que tubarãozinho fuleiro, malandro, porra, não acredito galera, não acredito, 3 minutos aí ó, pega aí ó, pega aí ó, pega aí, caraca rapaz, vamos lá, pega outra aí, pegamos aí ó, pega mais uma, hum, 3 minutos e 18 galera, 3 minutos e 18, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente consegue, pegamos ali ó, beleza, show, mete o pé aí ó, pô, pegamos uma parada, tem que tirar aqueles, a gente tem que tirar aquele, beleza, porradão na cara, porradão na cara, fica aqui pertinho aqui ó, não mete o pé muito longe não, vai, outro porradão na cara, show de bola, porra, quando ela bate na gente, a gente vai pra muito longe cara, olha isso ó, vai dar uma porrada ali, beleza, vamos lá, isso, ai, caraca, tomara que a gente consiga agora cara, olha isso, pega aqui embaixo, pega aqui embaixo, mais 3 galera, mais 3, pega ali, pegou, pegou galera, só mais um, rapaz, 3 minutos e 53 galera, 3 minutos e 53, pega ali rápido, pegou, 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 vamos lá, porra aí ó, hum, vai bater na gente, sobe, vai, 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 porra, caraca, passamos direto, que mentira, que mentira galera, olha isso, ah galera, porra, sacanagem malandro, sacanagem porra, no finalzinho ali cara, no finalzinho ali, derrotamos ela ali, 4 minutos e 12 segundos, vamos ver nossa colocação aqui, mas pô, ficou difícil cara, ficou difícil ali, o bichinho ficou bem enrolado ali, caraca, galera, eu vou fazer o seguinte cara, eu vou cabaleia, eu vou cabaleia, vamos ver se cabaleia eu consigo alguma coisa ali, entendeu, a gente tem que pegar um tubarão que mastiga mais rápido galera, vamos ver ali ó, 4, nosso recorde isso daí, beleza, vamos passar aqui pra gente ver nossa colocação, nossa colocação, então galera, vamos lá, vamos ver aqui a nossa colocação aqui, vamos passar aqui, vamos lá, vamos ver a colocação, como é que nós ficamos na parada aí, na primeira, rapaz, 1009 cara, que que é isso, 50% menores, é galera, é, vamos lá, vamos melhorar essa parada aí, vamos melhorar porque, aí não vale, aí não vale, o que que eu vou fazer galera, eu vou cabaleia, eu vou cabaleia, assassina, deixa no comentário qual o melhor tubarão pra esse evento galera, deixa aí no comentário o melhor tubarão pra esse evento, beleza, vamos lá, eu vou na baleia assassina cara, baleia assassina, vou escolher ela aqui, beleza, vambora, vambora, pô, que lerdeza cara, que lerdeza, mas tá maneiro, vamos melhorar o turbo aqui galera, turbo mordida, vamos melhorar aqui ó, turbo, turbo, vamos lá, vamos lá, vamos melhorar o turbo aqui galera, melhora o turbo, vamos melhorar só o turbo galera, só o turbo e vamos que vamos, máximo de turbo, beleza, show de bola, vamos ver se a gente consegue superar aí, a nossa passada aí com baus né, vamos ver hein galera, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo com o amigo, valeu, conto muito com o apoio de vocês galera, vamos lá galera, vamos lá, lançou Durango galera, eu acho que eu vou trazer Durango pro canal hein, deixa no comentário o que vocês acham aí, o problema é que o Durango tá em, pô, passei direto, que isso, beleza, Durango tá em inglês cara, eu sou muito ruim em inglês galera, eu sou muito ruim em inglês, beleza, vamos lá, vamos lá, certinho, boa, ela eu tenho um direcional melhor galera, boa, isso aí ó, isso aí ó, já começa aqui, comendo tudo aqui ó, que aqui é tudo nosso, beleza, show, machiga rápido, vai, mais uma aqui ó, mais uma aqui ó, mais uma, beleza, pega, 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 caraca, não peguei malandro, eu errei ali, fui pra muito distante, fui pra muito distante, vamos lá, pega aí ó, pega aí, beleza, show, pega mais um, 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 isso, sai, sai, sai um pouquinho, deixa ela bater ali ó, pega lá, vamos lá, vamos lá, boa, errei ali, mas bati, show de bola, vamos lá, vamos lá, isso, garota, tá bonito, tá bonito, não, não bate na gente não, vamos lá, abrir o olho aqui ó, beleza, isso, agora já ficamos aqui pertinho galera, já ficamos aqui pertinho, beleza, show, já pegamos esse bracinho aqui, pega o outro, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, caraca, malandro, se pega esse daí ia ser top galera, ia ser top, pega aí ó, beleza, show, vamos mais um, mais um, mais um, mais um, só mais um, beleza, isso aí, isso aí, mete o pé daqui ó, mete o pé, pega esse cardumezinho ali ó, ela vai bater, hum, na hora que eu tava indo galera, na hora que eu tava indo, beleza, porrei, porrei bonito, porrei bonito, vamos lá, espera abrir o olho, isso, boa, mais uma, mais uma, passa aqui pro lado aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bate, Ih rapaz, bateu de lado, safada rapaz, safada, toma na cara então, toma no olho aí, pra ficar esperta, comemos aqui ó, beleza, ganhou uma geminha ainda, cara, pega mais um aí ó, mais um, mais um, mais um, pra ficar top, mais um, pegamos lá galera, show de bola, se pegar mais dois, agora é top galera, agora é top, se pegar mais dois, agora é, ihihihih moleque, show, pega aí ó, caraca, demora muito pra comer, demora muito pra comer, mete o pé, mete o pé, hum, tentei meter o pé, mas não deu hein galera, não deu, O turbinho aqui, ó Ih, porrou, porrou bonito Vai, vai, boa, boa, caraca Vai, 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 vai Hum, agora bateu o olho ali, show Pega a cartaruga aqui, beleza Vamos lá, três, três Três porradas nela pra gente pegar Os bracinhos dela, beleza, sobe, sobe Hum, mais um, mais um, mais um Mais um, putz, grilo Não peguei, galera, dois minutos e trinta e quatro Acho que não vai dar não, hein, galera, acho que não vai dar pra superar aquele recorde ali não Beleza, show Quero mais um aqui, quero mais um aqui, quero mais um aqui Mais um, show, show de bola, mete o pé aqui, pega a tartaruga Pegamos a tartaruga, rapaz Ela é safada, malandro Ela é safada, ah, não Sobe, beleza, show de bola Mete o pé Vou morrer, galera, vou morrer Hum, passei direto Passei direto, beleza, show, show Agora vai, vai, vai com o turbinho Último turbinho, beleza, agora Vem aqui, pega aqui, pega bonito ali, pega bonito ali, ó Isso, pega, vai, moleque Mais dois, mais dois pra ficar top Mais dois pra ficar top Subimos de linha, pegamos, galera, show Galera, três e dezoito Acho que nós vamos bater o nosso recorde ali, hein, galera Vamos ver, hein, galera Pega aí, ó Pega aí, pegou Hum, mete o pé, mete o pé, mete o pé que ela fechou Mete o pé que ela vai Vai dar aquela espalmada lá Caraca, eu dei mole ali, hein, galera Beleza, que porradão que eu dei na cara dela agora, hein Que porradão que eu dei, hein Beleza, vamos lá de novo Boa, boa Mete o pé pra cá Ih, moleque Abriu a vista Abriu, agora vai, hein Agora vai É a terceira, hein É agora, hein, galera É agora Pega logo ali, ó Falta quatro Pegou, pegou Beleza, pega dois aqui, ó Pega esses dois aqui, ó Hum, pega, pega Pegamos, galera Faltam dois, galera Faltam dois e uma porrada na cara Faltam dois e uma porrada na cara Vai Pega aí, ó Não peguei, galera Peguei o lado de cima Pega, 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 pega Pegou Peguei, galera, peguei Mas agora a gente tem que pegar e dar uma porrada na vista dela Vamos Boa, galera Quatro e onze Tamo indo bem, galera Tamo indo bem, rapaz Foi suado essa Foi difícil demais Mas a baleia assassina foi melhor do que o Baus E ela não tá full, hein, galera Imagina se ela tivesse full Olha isso, galera Quatro e onze Vamos ver nossa colocação agora Pra ver se nós melhoramos Vamos lá Chegamos, vamos ver Vamos ver Tô ansioso aqui pra ver aqui Eu sei que eu vou conseguir melhorar essa parada aí, galera Vamos melhorar No vídeo, infelizmente, não vai dar Foi um duelo entre... Ó, subimos ali, ó Uma posição ali, ó É, cinquenta por cento melhor Mas vamos que vamos Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje É um vídeo curtinho aí Por causa do evento Tô melhorando Vocês tão vendo que eu tô melhorando, hein Tamo junto Deixa no comentário aí, galera Qual é o melhor tubarão pra esse evento Foi E aí E aí Tchau, 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 tchau